A chegada do inverno é também uma oportunidade para renovar o guarda-roupa e ficar aquecido com estilo. Na última sexta, a boutique Rita Brandão, em Cachoeira do Campo, realizou um desfile que mostrou as últimas tendências da moda outono-inverno para homens e mulheres. O evento contou com um grande público bastante diverso, que reuniu pessoas de todas as idades. Todos nós, às vezes, na correria da vida, a gente não tem tempo de parar, de olhar uma televisão, de olhar uma internet. Então é bom que as pessoas vejam ao vivo quais são as tendências e o que elas gostam, para ver qual é o estilo de cada uma. A proprietária garante, as grifes vestem todos os gostos e estilos. As grifes que a Rita Brandão e a Trupe Boutique trabalham são a Morena Rosa, a Maria Valentina, a Zinco, a Petit Jolie, que é uma marca que eu estou começando agora novamente a trabalhar. A Zinco, que é o trabalho masculino e o feminino, a Desarme, várias etiquetas legais que dá para vestir todos os públicos, desde o jovem até a pessoa mais adulta, mais velha. A moda outono-inverno continua trazendo algumas peças clássicas. As jaquetas de couro e os escarpantes continuam sendo peças essenciais para compor um look bonito e elegante. O inverno é onde você consegue se vestir melhor, porque você consegue fazer uma combinação maior de peças. E digamos que uma peça coringa, independente de qual seja o inverno, 2015, 2016, o couro é uma peça que você vai estar sempre... Você sempre tem que ter uma jaqueta de couro no seu guarda-roupa. E para quem gosta de ficar antenado nas novidades, os calçados também chegam repaginados na estação mais fria do ano. A gente veio forte com a linha de coturnos, né? Essa linha meio militar, assim, ela vem muito forte. Outros estilos de botas também, e os escarpazes, inclusive. Depois de conferir os looks na passarela, não teve quem não quisesse ir logo à loja experimentar. Como sempre, a Rita Brandão vem surpreendendo Cachoeira do Campo com as suas inovações. Eles estavam todas lindas, e a gente vai conferir na loja daqui, segunda-feira, né? Eu achei muito legal, e a gente parabeniza a Rita por ser de Cachoeira do Campo, que as roupas estavam muito bonitas. E como a gente somos moradores daqui, a gente tem o prazer de ter ela aqui na nossa cidade, para a gente prestigiar a loja dela. A Rita conseguiu trazer para a nossa região roupas que a gente não estava acostumada a ver na região. A gente só conseguia ver em grandes shoppings, em grandes lojas. E hoje a gente não precisa mais de sair da nossa região para adquirir essas peças maravilhosas. E hoje a gente não precisa mais de sair da nossa região. E hoje a gente não precisa mais de sair da nossa região. E hoje a gente não precisa mais de sair da nossa região.